E aí galera, vou fazer mais uma demonstração aqui do Jutsu Shinraki Shinra Tensei V2, agora o nível 2, que é onde ele faz um Shinra Tensei nuclear, muito louco também E então vocês façam a instalação aí, adicionando os arquivinhos no Cleo 3 lá no seu GTA San Andreas O GTA 3.mg é o arquivo também lá, das mãozinhas que ele abre E os efeitos do modus, então aqui você já vai ter que colocar os efeitos, não vai ter jeito Para ele poder fazer a explosão nuclear, porque se você colocar outros diferentes pode ser que nem apareçam os efeitos Então os efeitos são esses mesmos que eu coloquei aí E para fazer o Jutsu Shinra Tensei Vocês apertem as teclas T mais Y Então vamos fazer aqui Ele provoca aí uma explosão nuclear muito, muito largo da horinha dos efeitos Muito legal, vamos fazer aqui T e Y Shinra Tensei E aí E aí E aí E aí E aí Tá muito legal ai o Jutsu. Os efeitos vão ter que deixar esse mesmo, porque não vai dar pra mudar não. Pra ele poder ter esse efeito de expulsão. A minha animação aqui é modificada então ele fica se agachando assim mesmo. Mas quem tiver animação original direitinho ele vai fazer direitinho ai. Beleza então galera. Quem quiser é só baixar no blog ai esse nível 2 aqui. Shinra Tensei V2 nível 2 nuclear. Se divertir ai beleza. Então fui. E aí Shinra Tensei V2. Tchau, tchau.